Venha libertar a nossa mente de todo medo, venha libertar os nossos pensamentos de toda agitação Espírito Santo Venha libertar os nossos pensamentos de toda confusão Espírito Santo Venha libertar a nossa mente de toda preocupação Espírito Santo Quanta gente preocupada agora, quanta gente com medo, quanta gente triste Vem Espírito Santo, acalma agora a nossa tempestade Vem Espírito Santo, nos encha nesse momento, nos batiza agora Espírito de Deus Nos batiza, nos levantando de todo desânimo e prostração Venha Espírito Santo, liberta-nos do medo, da insegurança Liberta-nos Espírito Santo, da tristeza da alma Consola essa pessoa vivendo esse luto, que perdeu um amigo, um familiar Que traz esse vazio, essa revolta no coração Liberta essa pessoa sentindo esse medo de morrer, esse medo do futuro Espírito Santo Age na vida dessa pessoa que precisa de uma solução hoje, agora Espírito Santo